Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Toninho, que jogo que a gente vai jogar hoje? Do babão! Do babão, do azul babão! É o Rainbow Friends! O papai vai jogar e o Toninho vai reagir a tudo que acontecer. Será que ele vai tomar muito susto? Será que você vai tomar muito susto, Toninho? Então vem com a gente, galera! Vamos lá, vamos jogar! Toninho, vamos entrar no ônibus? Vamos! O que será? É um ônibus sabalelo! É, será que é um passeio da escola, Toninho? É não, porque vai aparecer uma pessoa preta e vai agir a placa! Será? Toninho? Olha, nós estamos indo para o parque, Toninho! Ó! Nossa! Uma mão mudou a placa! A gente ia para o parque! Uma mão mudou a placa de lugar, Toninho! É tóxico! Olha! Gente, olha ali! É tóxico! O que será que vai acontecer? O ônibus capotou! Nossa! Tá todo mundo caído no chão! Tá pegando fogo! E agora? Como que a gente vai fazer, Toninho? Não tinha ninguém naquele lado! Toninho! Olha! Bem-vindo! Eu preciso da sua ajuda! Quem será que tá falando com a gente? Olha! Parece uma sala de... Infantil de escola! Oh, não! Olha! Meus blocos caíram! O que que eu tenho que fazer, gente? Tudo que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta! Boa sorte! Boa sorte! Por que boa sorte? A gente tem que encontrar os blocos... Ah! Encontrei um bloquinho aqui! Olha que bichinho bonitinho, Toninho! Azul com a coroinha na cabeça! Mas ele te pega! Ele pega? Olha, amiguinhos escondeu na caixa! Olha! Tem gente escondendo na caixa! Por que que a caixa deles é colorida e a minha é cinza? Eu quero uma caixa colorida também! Eu acho que é porque você tem que pagar pra ganhar umas peças! Será que tem que comprar aquelas caixas coloridas? Olha o primeiro amigo do babão! Olha! O primeiro amigo do Blue! Olha! O nome dele é Blue, Toninho! Eu já peguei um... Mas todo mundo sabe ele de babão! Babão? Fiquei preso! Nossa! Ainda bem que eu consegui fugir! Mas será que ele pode estar aí? Não sei, Toninho! Papai, se você... Tá estranho, né? Se você ver um bicho azul... Achei um bloco! Oba! Achei um bloco! Papai! Se você ver um bicho azul, você tem que correr! Bicho azul? Uhum! Eu acho que não tem bicho azul aqui não! Tem? Tem! Aquele lado da coroinha que você falou que é bonito! Bicho azul da coroinha? É! Ah, eu sei! Tô te zoando! É o Blue! Achei mais um bloco! Olha! Já tenho três bloquinhos, galera! Todo mundo sabe ele de babão! Já encontraram cinco blocos! Eu tenho que levar ele de volta pro teatro, né? É! Ai, que susto! Essas meninas me deu! Ah! Achei! Coloquei! Toma cuidado! Se o Blue aparecer... Dezessete! Faltam... Eita! Eita! Olha! Olha ele ali! Eu tô com medo! Gente! Foge! Olha o baú! Ainda bem que ele não me viu... A caça dele é baú, olha! É verdade! Ainda bem que ele não me viu! Gente, olha lá como é que ele é feio! Você fala na face de uma pessoinha! Tadinho! Eu vou dar o fora daqui antes que ele venha atrás de mim! Tem que encontrar, falta só dois blocos! Será que tem bloco por aqui, Toninho? Me ajuda a encontrar os blocos, Toninho! Me fala onde eles estão! A gente viu um vídeo de uns coleguinhas que seguem a gente do Instagram! O que aconteceu? Ah, ufa! Que susto! Eu achei que ele tinha me pegado! Encontraram os outros dois blocos! Ainda bem! Nossa! Que susto! Agora ele vai ser um verde! Que bicho é esse, Toninho? É o sapo verde! Sapo? É! Com os braços desse tamanho? Aham! Olha o zoião dele! Mas ele é cego! Que horror! Ele é cego! É cego? Aham! Se ele pega... Olha lá, vamos ver o que ele está falando! Descanse um pouco! Você vai precisar para amanhã! Nossa, um amiguinho já foi... Quatro amiguinhos eliminados! Credo, gente! Olha a câmera! A câmera! Olha pra lá! Olha mesmo! Tem uma câmera filmando a gente! Será que é o Lanza? Eles estão vendo tudo o que a gente faz! Toninho! Nós estamos sendo vigiados! Será que é o Zakaé? Não sei! Será que isso aqui é um jogo igual o da Batatinha Frita 1, 2, 3? Não! Que isso? É porque vai ter festa! Vai ter festa? Parece que o Green está acordado! Vamos ver! Acho que ele sabe que você está aí! Será que ele sabe? Ah! Eu acho que ele... Eu vou jogar com ele! Ele é cego! Como ele pode te pegar se ele não pode te ver? Como, Toninho? Que ele vai pegar a gente se ele não pode ver? Ele é cego! Mas ele escuta! Olha lá! Tem que pegar esse saquinho de comida aqui! Esse saquinho de ração! É ração? É! Porque tem uma raçãozinha na embalagem! Ah, é verdade! Tem uns ossinhos de cachorro aqui, né? Parece que é ração mesmo! Deixa eu ver se tem mais por aí! Ali! Achei mais um pacotinho aqui, ó! É! Agora a gente tem que tomar cuidado, né? É! Porque eu acho que o Blue ainda está aqui! É! E o Green pode aparecer a qualquer hora! Para pegar a gente! Mas também tem os bichinhos azuis que você lava dentro deles! E os bichinhos brancos com dente afiado! Bichinho branco com dente afiado? Aham! Que bichos são esses? Tudo bom! Os amiguinhos estão vindo aí, né? O babão! Eu vou levar a comida aqui! Será que eu estou no caminho certo? Pai! Espera! Tá aí, mano! Eu vou te mostrar uma coisa! Ah! Me fala! E alguns negócios... E algumas grades... Pode estar... Pode estar! Coloquei! E algumas grades... Pode estar! Vou subir esse Blue! É mesmo? Aham! Nas grades? E algumas! Algumas! O que é isso, gente? É o Green! Que barulho é esse? Nossa, é o Green! Será que ele está vindo? Nossa, está! Ixi! Um amigo foi encontrado! Pegaram um amiguinho... Ai! O Green! Ele está ali! Você viu? Pegou o amiguinho! Deixa eu correr! Nossa, ele pegou o amiguinho e quebrou... Esconde na caixa! É só esconder na caixa! Esconde! Não, na caixa esconde só do Blue! Não! Do Green não dá para esconder na caixa, não! Dá sim! Ele acha a gente! Ele está aí! Ixi! Outro amigo foi encontrado! Nossa! O Green está pegando todo mundo! Só falta um pacote para a gente conseguir escapar! Acho que o Green estava por aí! O Green! Só falta um pacote! Quantos amigos será que tem no jogo ainda, hein? Zéu! Zéu amigos! Ai, ai, ai! Eu estou com medo até de andar agora! Olha, ele está por aqui, olha! Tem alguém vindo! Eu estou escutando os passos! O Blue é o Green! Eu acho que é o Blue! Deixa eu correr! Eu acho que é o Green! Ai! Nossa! Que susto! Nossa! Conseguiram encontrar o último pacotinho! Ai, agora é o... Nossa! Ai, ai, ai! Mas que isso? É um laranja! É um dinossalho! Ih! Nossa! Nós não vamos conseguir ganhar, não! Os amigos foram todos eliminados! Isso é uma surpresa! Laranja saiu da sua caverna! Talvez ele tenha cheirado a comida! Nossa, Toninho! Vamos ver quantos foram eliminados! Nossa! Só ficou quatro, Toninho! Nossa! Vai ser difícil demais! Só ficou quatro, amiguinhos! Vamos montar! Gente! Não! Tem cinco, ué! Um, dois, três, quatro... Tem cinco! Cinco! Gente, como é que nós vamos fazer para sair daqui agora? Você! Como que a gente vai conseguir sair, Toninho? Eu não sei! Ai! Ai! Toninho! Ai, começou o jogo! Tô com medo! Eu vou começar o jogo! Eu tô com medo, Toninho! Essa noite é a última noite! É a última noite! Depois de consertar minha máquina, vou te mostrar por que você está aqui! Olha lá! Olha lá! Você vai ter que jogar esse jogo todo! Por que as aberturas começaram a vazar? Eita! Mas a gente vai ter que jogar esse jogo todo inteiro! Até acabar! Então o que a gente vai fazer agora? O que é que tem que achar? Fusível! Ah, olha aqui, ó! Peguei um fusível! É fusível! Vai! Eu acho que tem que... Ai! O que é isso, gente? É o Green! É o Green! Olha o Green aqui, ó! Eu vou ficar parado que ele não me acha! Gente! Como que você vai andar, então? Tá muito difícil! O Green tá lá embaixo! Nossa! Eu encontrei dois fusíveis já! Eu preciso ir pro teatro, gente! Achei! Tem que consertar a máquina! Ai, coloquei dois fusíveis aqui já! Ai, tem muitos fusíveis! Achei mais um! Achei outro! Peguei dois fusíveis! Eu vou voltar lá e colocar! Ui! O Blue! Ou o Green! Não! Ou o Anja! Será que é o Laranja? Acho que é! Só tem quatro amiguinhos, Toninho! Parece que não tem ninguém aqui! Eu vou lá colocar o fusível! Já encontrei dois fusíveis! Quatro fusíveis, né? Ai, papai! Você tá escutando? Eu tô escutando! Vai! Ai, o Green! O Green! Cadê? Eu escutei! Ah, tá! Eu escutei também! A buzeninha dele! Ai, meu Deus do céu! E o Laranja? Como é que o Laranja pega a gente? Olha o Blue aqui! Ixi! O Laranja vai vir por aqui! Ai! O Blue tá me seguindo! Gente, corre! Não, o Blue só segue você quando... Olha o Green! ... tiver algum negócio... Olha o Green! O Green tá vindo! Gente! Os monstros tá tudo solto! Olha o Blue aqui! Não! O Blue só segue você e te pega quando tem uma marquinha vermelha em cima da sua cabeça! Pois é! Ai! Ele foi aí mesmo! O Blue foi aí! Que susto, cara! O Blue foi aí, papai! Tem que achar o fusível! Ah, aqui é a casa do Laranja! Olha ele lá! Tem que dar comida pra ele! Aí! Sai, 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 sai! Não! Me pegou! Toninho! Ele me pegou, cara! Eu achei que tinha que dar comida pra ele! Ai, desculpa, fracaça! Mas que o Blue tá vindo! Tá não! Eu quero ver o amiguinho conseguir ali, ó! Nós vamos conseguir, gente! Beleza! Conseguimos, gente! Finalmente! Toninho, conseguimos, cara! A energia voltou! Tão, Tão! Uou! Espero! O que está acontecendo? Isso não deveria acontecer! Ixi, deu um apagão! Acabou a energia! O quê? A máquina ainda está bem? Está muito escuro pra ver! Ah, não! Gente! Nossa, só ficou quatro pessoas, Toninho! Não, quatro não! Nós sobrevivemos! Três! Quatro? Olha aqui, ó! Quatro pessoas! Gente, tá tudo escuro! Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa, galera? Eu tô! Olha a câmera filmando a gente! Eu acho que ele fez de propósito! Eu acho que ele sabia que a gente não ia conseguir escapar! Não! Vamos ver! Parece que você vai ter que ligar a energia de volta! Olha aí! Tá vendo? Malvado! Malvado! Olha lá! Encontra uma maneira de ligar o gerador de backup! Ah, não! Agora você vai ter que... Quem sabe? Talvez eu deixe vocês saírem depois! Olha só que malvado! Aí, as lanternas! Você provavelmente vai precisar disso! Das lanternas! Ah, não! Achei que a gente tinha conseguido sair já! Mas se ele não... A lanterna aqui, ó! Se ele não tolou a força, não! Ele não fez o posto! É porque eu acho que ele não sabia! Agora tem três monstros! E a gente vai ter que achar o gerador! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha o Blue aqui! Nossa! Ai! Eu não sabia o Blue conseguiu! Você tá doido! Eu não sabia que o Blue conseguia subir escadas! Você viu? Ele tava subindo a escada! Ele vai pra aí, papai! Não é melhor você ir ligar aí, não! É, mas se ele veio pra cá é porque o gerador deve estar aqui! Papai, eu fui meu amigo do Blue! Vamos ver como é? Daqui a pouco eu tô procurando o gerador! Você me ajuda em que... Ai! Ai, ai, ai! Olha o Green ali! Green, vai pegar! Ai, como que desliga a lanterna? A lanterna não desliga! Deu ruim? Ele vai me achar! Olha o Green ali, galera! Ai, pilha! Olha a pilha! Tá vendo? Eu sabia! Eu sabia! Tem que esperar o Green embora! Ele tava vigiando a pilha, cara! Só pra ninguém pegar! São nove baterias! Já encontraram duas! Olha o Green ali! Ele não vai sair dali! Ele vai ficar vigiando a pilha pra ninguém pegar ela! Nossa, será que o laranja também vai vir? A lanterna... Minha lanterna tá ligada! Eles vão me encontrar! Olha o Green ali! O Green não vai embora lá! Mas, mamãe, ele vai! Será que vai? Ele é cego! Ele não enxerga, né? Mas ele ouve! Eu vou andar bem devagarzinho, então! Ele ouve os passos, papai! Ai! Olha lá o Blue! Nossa! Os monstros estão tudo vigiando aqui, gente! Ai, 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 ai! O laranjado vai passar bem aqui onde eu tô! Ai, meu Deus! Pega a bateria! Pega a bateria! Peguei! Eu vou sair correndo agora! Eu vou sair correndo! Aí, tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Ufa! Que susto! Peguei uma bateria aqui! Aí, coloquei! Coloquei a bateria! Ufa! Falta só... Ó, o amiguinho parece que tá trazendo mais uma! Beleza! Falta só duas, gente! Gente, só falta duas baterias! Achei! Achei aqui! Tá mostrando, ó! Aqui tá mostrando... Ai! Quem me pegou? Quem me pegou? São os bichinhos que aparecem! Não acredito! São os bichinhos que aparecem, papai! Eu acho que ele conseguiu pegar a bateria, tá? Porque eu não tô vendo sombra da bateria! Ah lá! Ele conseguiu! Uhul! Uhul! O amiguinho conseguiu pegar a bateria, gente! Só faltava uma e ele conseguiu, Toninho! Beleza! Nossa, será que agora a gente vai poder ir embora pra casa? Uhul! Vamos ver! Parece que estamos de volta aos negócios! Que negócio! Eu não tô negociando com você! Só quer ir embora! Vamos ver! Obrigado por ligar a energia novamente! Ah! Deixou ir embora! Como recompensa, vou deixar vocês irem! Ufa! Nossa, só sobrou dois, Toninho! Mas primeiro vou te dar uma festa de despedida! Será? Essa história tá estranha! Festa! Eu não acredito nisso, não! Certifique de que todos resgatam seus ingressos para a festa! Que todos! Só tem eu e um amigo! Ah, não! Depois da festa vou deixar vocês irem! Eu prometo! Ah lá! Ele só tá enrolando! Ele nunca deixa a gente ir embora! Só tá eu e o amigo lá, o Erinho! Ah lá! Vou pegar meu ingresso pra festa! Peguei! Peguei meu ingresso! Pega o seu aí, Erinho! Vamos lá! Depois da festa! Só uma festa! Só eu e o camaradinho aqui! Vai ser uma festa bem legal! Yes! Vai ser não! E aí, amigo? Vamos fazer um festão! Não! O bloco vai aparecer na festa! Tomar muito refrigerante! Uhul! Não vai ter isso, não! Não? Não vai mais ser! Estou tão feliz que você veio! Eu ia pro parque de diversão! Você que desviou o ônibus! Parece um delicioso bolo! Prepare-se para um delicioso bolo! Hum! Tá! É bonito mesmo! Quando todos receberem a fatia do bolo, eu vou abrir a saída para você! Nossa! Você só tá enrolando! Divirta-se! Ah, não! Cadê? Ah, o Blue lá! Ele tá triste! E o bolo? Cadê o bolo? Você não pode pisar nos balões! Não pise nos balões! Ah, senão vai acordar o Blue! Ai, pisou! Cadê minha caixa? Não tem mais caixa? Ai, abriu! Cuidado, amigo! Não pisa nos balões! Não pisa nos balões aí, amiguinho! Por favor! Tem balão mais! Ai, chegamos! Vamos pegar um pedacinho do bolo! Quero o bolo! Ai, o balão vai estourar! O balão vai estourar! O balão vai estourar! Ai, estourou no garfo! Foge! 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 Aí, ó! Tem que descer a caixa para a gente conseguir! Tira as caixas! Tira as caixas! Aí, vai virar a rampa! Isso, isso! Foge! 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 Nossa! E agora o Blue está vindo! Não tem mais caixa para esconder! Gente! Deu ruim! Deu ruim! Foge, amiguinho! Foge, amiguinho! Foge! Ixi, agacha! Ufa! Meu Deus! Agacha de novo! Gente, para onde a gente está indo? Tem que desagoste vermelho! Meu Deus! Ai, ai, ai! Agacha! 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 Sai! Ufa! Vem, amigo! Vem! Não fica aí, não! Não fica aí, não! Que você vai ser pego! O Blue vai te pegar! Sai daí! Ai! Nossa! O menino voltou lá para dentro! Ele é doido! Ele voltou lá para dentro com o Blue! Gente! Nós sobrevivemos? Mas o menino voltou lá! E agora o que será que aconteceu com ele, Toninho? Sei! Será que o Blue pegou ele? Não! Eu acho que ele não vai conseguir escapar mais, não! Vai! Nossa, Toninho! Ai! O que será? Parece que eu o subestimei! Nossa! Estou até suando de medo! Eu também! As coisas estão prestes a ficar muito loucas! Como assim? Ficar louca? Ai, meu Deus! Eu escapei! É isso aí, pessoal! Se vocês gostaram desse vídeo, eu fiquei com muito medo, galera! Você assustou muito, Toninho? Assustou? Dez vezes! Dez vezes! O Toninho assustou! E vinte! Esse jogo dá muito medo! Mas se vocês gostaram, já deixa muito like! Se inscreve no canal! Eu acho que vai ter parte 2 dele, Toninho! O que você acha? Eu sei que tem aquele monstinho vermelho! Mas que a família é os monstros vermelhos! Pois é! Aquele lá é o Homem Aranha! Pois é! E se tiver parte 2, galera, a gente vai jogar para vocês, tá bom? Um abração para todos vocês e até os próximos vídeos! Tchau! Tchau!